É a nova geração, nem preciso falar de novo né, pode respeitar que se for preciso não vai ficar até 2020 Não 2020 tá perto, não vai ficar até 2050 Então quando eu falar nova geração você já sabe o que responder né É a nova geração Que é o conselho, tu quer o conselho, quer deixar o band malucão só descer com a mão no joelho Não confunda, não confunda, desce com a mão no joelho mostrando a porra da poupa da bunda Não confunda, não confunda, desce com a mão no joelho mostrando a porra da poupa da bunda A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Pega e desapega com xereca, pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca, pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca, pega e desapega com xereca A nova geração, nem preciso falar de novo né, pode respeitar que se for preciso não vai ficar até 2020 Não 2020 tá perto, mas vai ficar até 2050 Então quando eu falar nova geração, você já sabe o que responder né É a nova geração Que é o conselho, tu quer o conselho, quer deixar o band malucão só descer com a mão no joelho Não confunda, não confunda, desce com a mão no joelho mostrando a porra da poupa da bunda Não confunda, não confunda, desce com a mão no joelho mostrando a porra da poupa da bunda A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Pega e desapega com xereca, pega e desapega com xereca E aí, Legenda Funk? Original! Gelança Funk é pica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado? No YouTube, caralho, é terrorista